Olá, Conema e do Júlio Espagano! Aplausos Vá, Vá! Lá, Vá! 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 Ako ti odgovara, prelagodi, prelagodi. Imeš još tri i pol minuta, lagáno. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, Kijsura! 2.40, vamos, 1.70, vamos! Bravo! Bravo, vamos! Bravo! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.